Os Meus Olhos Os Meus Olhos Meus Ouvidos é o zumbido da fome de amor Meus Ouvidos é o zumbido da fome de amor E o meu coração, que é verde e amarelo Branco, negro, índio É verde e amarelo Branco, negro, índio Os meus olhos são um farol Da lua e do sol Minapoca é a boca da noite Minapoca é a língua do mar Meu nariz, o cheiro da flor Meus ouvidos, o zumbido da terra Meus ouvidos, o zumbido das águas Meus ouvidos, o zumbido das matas Meus ouvidos, o zumbido da seca Meus ouvidos, o zumbido da fome de amor Meus ouvidos, o zumbido da fome de amor E o meu coração, que é verde e amarelo Branco, negro, índio Branco, negro, índio Que é verde e amarelo Branco, negro, índio Que é verde e amarelo Meus ouvidos, o zumbido da fome de amor Meus ouvidos, o zumbido da fome de amor E o meu coração, que é verde e amarelo Branco, negro, índio Que é verde e amarelo Meus ouvidos, o zumbido da fome de amor Meus ouvidos, o zumbido da fome de amor E o meu coração, que é verde e amarelo Branco, negro, índio 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 Obrigado.